Um homem de 36 anos morreu em um acidente na BR-367, próxima cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitionha. Os policiais militares rodoviários identificaram a vítima pelo nome de Ronaldo Alexandre da Silva Ferreira, que pilotava uma motocicleta. Segundo os militares, ele era habilitado só na categoria B, o que pela legislação de trânsito não é permitido pilotar motos. Um dos pneus do veículo estava em mau estado de conservação. A princípio, a vítima teria perdido o controle da direção da moto e saído da pista.